Olá pessoal, aqui é o Alisson Ebeno falando. Eu vou mostrar pra vocês aqui porque que essa flor aí, a flor da papola aí, tá causando tantas mortes ali na Faquinistão. Eu vou trazer aqui pra vocês vou trazer aqui pra vocês um vídeo que eu postei ontem ali pessoal, no meu face e ele sumiu, aí eu procurei nos links onde eu tinha procurado, que era no RT Espanhol e no no Queira Sionista, daí não tá lá mais o vídeo e porque é visto como o Popaká na terrorista, né? Porque agora se você lutar contra o imperialismo, se lutar contra o escraficismo, essa nova horte aí, você é terrorista, né pessoal? Assim eles colocam na mídia. Eu vou trazer aqui aqui tá o post que eu coloquei, o cavalo de Troia, o ramo americano, que é aqui no Faquinistão, aqui. Eles fizeram o atentado no dia 3 de outubro ao qual matou ali o comandante da região. E eu vou trazer o vídeo pra vocês que o vídeo que foi tirado, o vídeo que foi tirado da internet. Por sorte, eu tinha cravado, ou graças a Deus, eu tinha cravado ele no meu celular ontem, na hora que eu assisti. Aqui você tem o trone, você tem o trone filmando um hammer americano entrando aí numa faixa afecã, ali no distrito, afecão. Jogando lá. E aqui foi filmado por um trone, depois eu vou passar ele na ímpia aqui no final. E esse atalho, pessoal, o que acontece? Já falamos aqui no... Aqui você pode ver o ataque que saiu... saiu na... saiu na Al-Jazeera, mas não tem o vídeo, é lógico. É visto aí como propaganda de guerra pelos terroristas, né? Assim dizem. Aqui a área controlada pelo Talibã. Aqui a área controlada pelo governo. E as áreas aqui que estão aí em luta, né? É nessa área aqui, foi nessa região aqui que foi aquele atentado, pessoal. Que foi aquele ataque, né? Onde morreu vários soltados ali que o comandante da polícia regional ali, local. A gente fala aí que essa guerra ela começou quando? Aqui você pode ver a tradução ali que o porta-faz e o vítio tinha um ataque que ocorreu no Tia 3, e se o telepasta se meteu a trônus em marcha mostrando um suicídio dirigindo em passe policial e escrutido no sul da província Terrema. O filme próprio que é o qual eles podem implantar trônus como além de suas possíveis esticadas e tecnologias avançadas. São descontrolados remotamente para culturarem marchas seus combatentes e seus combatentes realizam ataques sem nada para esticar o medo das pessoas esticaram quão longe pode não se derrubar. Aqui fala que o porta-faz tem vezes ali a verdade ali que eles também estão perdendo o controle do Afraqueristão Afraqueristão que eles se enfatiram ali em 2001 Afraqueristão aqui que eles se enfatiram em 2001 onde caiu as torres gemas falaram que o Pina estava aqui depois se enfatiram o Iraque deixaram o Irã no meio mas na verdade que é o Irã que já está entrando no Iraque pensaram que ia acercar o Irã mas essa política falha mas a gente sabe que o Osama Bin Laden e assim como o Paracupama traz os muçulmanos que podem estar do mesmo lado também aqui foi o Jorge Puche que invadiu o Afraqueristão depois daquela terra das torres gemas mas o que que eu falei da planta lá no começo pessoal que na verdade aqui você vai ver umas imagens da guerra depois eu coloco um pouquinho mais aí eu quero falar aqui da produção ter ópio no Afraqueristão pessoal porque esse que é o interesse ali na região assim como no Iraque ali é o óleo assim como no Iraque é o petróleo o Afraqueristão é o maior produtor de ópio do mundo e é um país pobre que nem nós que nós somos produtores e exportadores de vários produtos e nós somos um país pobre escravizado porque elas que é essa América que suca nós e lá do outro lado eles que estão fazendo isso no Afraqueristão e quiserem fazer isso em outros países que não estão aceitando e aqui também é na América que alguns países também não estão aceitando agora eles falam que é terrorista né lutar contra o imperialismo entende pessoal aqui na Al Jazeera também já traz aqui uma reportagem falando desse ópio do Afraqueristão ali essa importância e aqui o uso do narcótico que ele é usado como narcótico né pessoal aqui tem a tradução você já está molhado aqui diz que aumentou né aumentou a produção do teu ópio ali no Afraqueristão você pode ver aqui que até crianças né trabalham ali no meio atrapalha o Fanchu também eu vou deixar então essa infação que tu afraqueristão a infação do Afraqueristão as imagens aqui essa guerra ali a mula né vai ser bastante usada depois que no final da terceira guerra essa mula vai dar bastante importância depois a torre cheia mas caiu né que foi por causa da infação falaram que o Osama Pinlight estava ali na área e aí diz sim agora que o Osama Pinlight está lá nas parramas curtindo umas férias já fez sua parte aí a gente lembra né que foi o Talibã depois foi Al-Qaeda agora é o ISIS né cara sempre com um presente diferente aí Deus do Tempo tem a infação do Kuwait lá pessoal então é isso aí pessoal eu vou deixar os seis deixar os seis aqui o meu link não tem mais o fiche mas eu vou deixar aqui não sei até quando que eles vão deixar no ar aqui no Youtube esse fiche que se ataca aí esse fiche aí que se ataque filmado esse trono e nas montanhas ali a gente tem puxado a imagem aqui nas montanhas nas montanhas africanistão ali pessoal pode ver aqui ó essa parte de baixo aqui fronteira com o Paquistão aqui ó onde foi esse ataque aí e aí e aí e aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.